Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pra quem tá chegando agora, o meu nome é Eliane Ribeiro Lázaro, aqui do canal da Escola Pro Campo. E o objetivo aqui do nosso canal é sempre trazer dicas, ideias, experiências, coisas úteis e práticas pra tá ajudando tanto o homem como a mulher no campo. E hoje não podia deixar de ser diferente. Eu trouxe pra vocês aqui uma dica fresquinha, que um inscrito aqui do nosso canal me enviou e eu achei muito bacana compartilhar com vocês. Vocês sabem que o objetivo nosso é esse, é sempre estar compartilhando novas ideias, novas tecnologias, coisas que podem estar ajudando você a produzir, a economizar. É esse o objetivo nosso de cada dia, tá? E o que eu vou mostrar pra vocês hoje? Olha só que bacana a ideia do nosso inscrito. Ele criou um método pra tá conservando, armazenando o capiaçu por até, pasmem, por até 90 dias. É, gente, 90 dias ele conseguiu armazenar o capiaçu. Vou tá mostrando aqui pra vocês a técnica. E ele ainda tá aprimorando ela, ainda pode ficar melhor ainda, mas já tá muito boa. Por quê? Ele consegue adiantar essa janela de plantio por mais de três meses, né? Bem mais rápido. Acaba adiantando o trabalho dele, ajudando ele na produção. Bom, espero que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários também, se gostaram da dica, se gostaram da ideia, sugestões, ou se já fizeram isso na propriedade de vocês também. Beleza? Bom, pessoal, e o nosso amigo João, ele mora na cidade da Lapa, aqui no Paraná. E é uma região muito fria, muito gelada. Mais frio que aqui. Essa semana tava dando 3 graus, né? Durante a semana, quase toda, manteve-se essa temperatura. Mas lá é constantemente mais frio que aqui ainda, tá? Então, essa região do Paraná, região da Lapa, é sempre mais pro sul. Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a gente tem temperaturas sempre mais baixas. Então, é mais difícil também pra tá cultivando, pra tá plantando nesse período. Mas ele conseguiu solucionar esse problema. Bom, o João, ele tá passando por um período de reestruturação na propriedade dele, assim como eu fiz na minha. Ele tá passando do leite pro corte. Atualmente, ele tá com 23 animais. É uma propriedade de pouco mais de 5 alqueires. Mas ele tá organizando, ele tá primeiro pensando na produção, no alimento, pra depois tá organizando também a questão dos animais. Mas ele tá indo no caminho certo. Ele tá organizando primeiro a comida. O restante a gente vê depois. Mas ele tá mudando, ele tá estruturando novamente, tá? A propriedade dele. A gente vive, né? Em constante mudança, muitas vezes. O produtor rural, ele vai, ele se adapta, ele modifica, ele vê o que funciona melhor pra realidade dele. E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Ah, pessoal, esqueci de falar pra vocês. A pastagem que ele tem é o MG12 Paredão. Uma pastagem excelente, muito boa também. E também vou fazer um vídeo sobre ela aqui. Vou trazer pra vocês. Eu vou fazer um vídeo aqui a respeito do BRS Capiaçu. Aqui no sul, eu tenho um problema aí do inverno, rigoroso, né? E a gente acaba perdendo, às vezes, o BRS Capiaçu. Ou então, no caso, eu tinha umas canas já formadas, eu queria fazer muda. E não teria como fazer pro inverno, né? Poderia fazer... Teria que esperar após o inverno pra elas rebrotarem e formarem a cana. Acredito que até final de dezembro, início de janeiro, por aí. Eu resolvi fazer um teste. Peguei um feixe de muda, acredito que aproximadamente umas 100 mudas, sem canas de capiaçu, e guardei elas pro inverno, da seguinte forma. Coloquei dentro de um... enrolei uma lona plástica, tá? Lona preta. Mais ou menos, tipo... Fiz um saco no fundo. E coloquei... Amarrei ela em volta. Então, vou cortar aqui o barbante. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu coloquei junto com palha de trigo. Poderia, acredito, ser qualquer palha de aveia ou de capim. Coloquei junto aqui. Bem enrolado na palhada. Molhei bem ela. Ainda está bem molhada. E coloquei as mudas dentro. Enrolei. Da forma que vocês viram aí. Eu tenho agora as mudas aqui. Brotadas. Depois de aproximadamente uns 90 dias. Dentro da... E sacado dessa forma, eu tenho... Em torno de 30% delas brotadas. Alguma parte apodreceu. Em torno de 30% brotadas. Com raízes. Muito boas aqui. Tá? 15, 20 centímetros de raiz aqui. E... Só um pouquinho e vou apagar essa luz aqui. Já com a brotação para poder plantar agora. Logo após o inverno. Eu acho que... Mais ou menos... Só para o dia 20 de agosto. 25 de agosto. Eu devo estar plantando elas. Já não houver muito risco de viada. E terei mudas já bem no cedo. Aqui bem brotadas. Agora é só... Ou enterrar elas inteiras ou cortar. Então vamos ver como é que fica melhor. Cortar e daí enterrar. A palha está aí. Bem humida ainda. Vou fechar de volta. Vou guardar a pomada por uns dias ainda. Mas funcionou muito bem. Me surpreendeu. Acredito que em torno de 30% de... De mudas. Talvez até um pouquinho mais. Que estão verdes. Que estão brotadas. E... Vamos ver agora como é que vai continuar. A hora que tiver plantado. Tiver nascido. Eu vou... Gravar mais um vídeo daí para mostrar. Ok? Mas funcionou bem. Quem quiser fazer. Principalmente aí na região sul. Eu acredito que deu um bom resultado. Eu teria perdido 100% das mudas. Agora 30% eu consegui salvar. Talvez até... Dei para salvar até mais do que isso. Melhorando um pouco a técnica aí. Ok? Dá uma olhada só pessoal. O tamanho das raízes. E olha a brotação. Ele vai testar com menos tempo também. Para ver como que fica. Bom, por hoje é só pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Deixem aqui nos comentários também. Sugestões de vídeos. Ah, e não se esqueçam de seguir também. Lá no Instagram. Lá eu posto quase todos os dias. O Instagram está Eliane Lázaro do Agro. Beleza pessoal? Que Deus abençoe mais essa semana que se inicia. Que abençoe vocês no dia a dia na lida. Que cada dia vocês consigam produzir mais. Administrar as propriedades de vocês. Com Deus no comando. Acima de tudo. Beleza? Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Até o próximo vídeo.